Olá, estudantes! Tudo bom com vocês? Eu sou a professora Joyce e essa é mais uma aula inédita para vocês que fica disponível no repositório do aplicativo do Centro de Mídias. Vamos conhecer o título da aula de hoje? Olha só, para vocês, estudantes do terceiro ano, esta é uma aula de Geografia e o título é Água como Geração de Energia. Vamos conhecer a habilidade desta aula? É F03GE10A, reconhecer a importância da água para múltiplos usos, em especial para a agricultura, pecuária, abastecimento urbano e geração de energia e discutir os impactos socioambientais dessa utilização em diferentes lugares. Os objetivos desta aula é reconhecer a importância da água na geração de energia elétrica, conhecer o funcionamento de uma usina hidrelétrica. Então, como conversa inicial, vocês sabem de onde vem a energia elétrica? Hum, olha só, esse ano a gente conversou bastante sobre fontes de energia, recursos naturais, como a energia chega à nossa casa. Esse também foi um tema muito abordado na aula de tecnologia. Tem algumas aulas também aí no repositório falando dos recursos renováveis e dos recursos não renováveis, que esses recursos são renováveis pela natureza mesmo, mas também tem um período de renovação e tem os recursos que não são renováveis. Então, se a gente utilizar muito, extrair muito ele do meio ambiente, do nosso planeta, vai chegar uma hora que não vai ter mais. Então, hoje vamos falar um pouquinho mais de como a energia elétrica chega à nossa residência a fim de acender essa lâmpada. Como será que essa lâmpada é acesa, hein, pessoal? Hum, então, vamos pensar mais um pouquinho porque temos uma amiguinha aqui que vai explicar para a gente bastante como a energia elétrica chega nas nossas casas aqui no Brasil. Então, a Kika responde, de onde vem a energia elétrica? 15, 16, 17, 18... Uau! Está acabando a minha energia! Estou à beira de um apagão! Nossa! Mãe, que escuridão! O que aconteceu? Xiii, acabou a energia elétrica, Kika. Ué, mas... De onde vem a energia elétrica? Ah, a luz voltou! E de onde ela veio? Hum, relaxa, Kika. Você está muito elétrica. Hum, ninguém se liga das minhas perguntas. Eu me ligo, Kika. A energia elétrica vem da força dos ventos, dos raios solares, da queima do gás natural e do óleo e da força das águas, como no Brasil. A energia elétrica do nosso país vem principalmente das usinas hidrelétricas. Hidrelétrica? Hidro vem de água e elétrica de eletricidade. Por isso são chamadas de hidrelétricas as usinas que usam a força das águas para produzir eletricidade. É assim. Primeiro, as águas das chuvas vão enchendo uma enorme barragem de concreto. Depois, a água sai por tubos enormes e dentro deles ela corre para a usina. Em grande velocidade, passa por turbinas. O movimento da água nas pás da turbina aciona um dínamo. Dínamo? É, Kika. O dínamo é uma máquina enorme que gira bem forte, transformando a energia mecânica em energia elétrica. Mas, e se não chover? Aí, os reservatórios ficam com pouca água para acionar as turbinas e o dínamo. E então, pode faltar energia nas casas, indústrias, escolas e hospitais. É por isso que nos tempos de pouca chuva, a gente tem que economizar eletricidade, Kika. Xiii, melhor desligar essa TV. Eba! Chuva! Ué, mas como a energia elétrica chega aqui na minha casa? Para chegar das usinas até a sua casa, a energia elétrica percorre quilômetros a fio, de poste em poste. Do poste em frente à sua casa, ela segue por um cabo até os fios que distribuem energia por todos os cômodos. A ponta deste fio é a tomada. Uau! De onde será que veio essa ideia luminosa de inventar a luz elétrica? Entre os séculos XVII e XVIII, o físico americano Benjamin Franklin observou o céu em noites de tempestade e descobriu que os raios eram descargas de correntes elétricas que vinham das nuvens. Mas só no final do século XIX, os homens começaram a usar energia elétrica no seu dia a dia. Hoje a gente não pode viver sem ela. É com a energia elétrica que ligamos os computadores, enceramos o chão, congelamos o sorvete e esquentamos o macarrão. Que bom que este tal de Benjamin estudou a energia elétrica que hoje vem das águas, que enchem as barragens que estão nas usinas e depois caem e movimentam as supinas que levam energias fortes e fios que trazem a luz para todo o Brasil. Nossa, Kika, de onde vem tanta energia e sabedoria? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho elétrico e até o programa que vem, com mais um De Onde Vem! Ah, muito legal essa explicação, hein? Então agora deu para entender direitinho. Então, aqui no Brasil nós utilizamos as usinas hidrelétricas porque nós temos a água como um grande recurso natural, uma fonte de recurso natural para poder utilizar nas usinas e gerar energia para o país inteiro. Mas tem outros países que não têm esse recurso em abundância igual aqui no Brasil que utilizam outros recursos naturais como fonte de energia. Por exemplo, os ventos. Então, tem outras aulas aí no repositório falando também de outros tipos de recursos naturais que são utilizados como fonte de energia. Mas vamos aqui ler um texto para entender um pouquinho mais como funcionam as usinas hidrelétricas. Então, vamos ver aqui. Uma usina hidrelétrica, também chamada de usina hidroelétrica ou central hidroelétrica, é uma obra de engenharia que usa a força das águas para gerar energia. É um complicado projeto de engenharias civil, elétrica, mecânica e hidráulica, etc., que demanda enormes esforços de construção. Isso porque essas usinas necessitam de grandes obras e equipamentos para que possam produzir energia elétrica, aproveitando o potencial hidráulico latente num rio. A utilização da energia hidráulica é bastante antiga e foi utilizada primeiramente em quedas d'águas e produz energia mecânica em moinhos desde o século I antes de Cristo. Olha só, então é um mecanismo que mistura vários setores e que é utilizado há muito tempo atrás. E olha só, essa daqui é a imagem de uma usina hidrelétrica que é localizada aqui no Brasil, lá no estado do Paraná, em Foz do Iguaçu. E o nome dessa usina é Itapu. É considerado um dos maiores empreendimentos de geração de energia elétrica da América Latina. Então, se o oráculo está pegando bem de pertinho, então vocês podem reparar que tem uma extensão imensa de água e aí com toda essa mecânica que a Kika escutou, que a Kika passou no vídeo aí para vocês, e aqui no texto também informa que é necessário mecanismos elétricos, hidráulicos, para poder usar esse recurso natural que é a água como fonte de energia. Bem legal, né? Vantagens e desvantagens das usinas hidrelétricas. Apesar de ser uma fonte renovável de energia, não significa que seja ambientalmente imaculado, o que quer dizer que nunca vai acabar. Igual eu falei, os recursos renováveis têm também um tempo de renovação, que é um tempo que o meio ambiente se dá, não é nós que calculamos esse tempo. Alguns impactos ambientais prejudicam a fauna e a flora da área lagada que constitui o reservatório. Então, essa imensa construção que é feita para uma usina hidrelétrica também causa impactos ambientais, né? Porque, querendo ou não, é a ação do homem em um local que era somente do meio ambiente, do ecossistema, da fauna, da flora, dos animais que viviam naquela região. Destacam-se o alagamento das várzeas, o aumento no nível dos rios e da temperatura local. Então, tem que ter um desvio dos rios para poder ir para a hidrelétrica. Isso pode causar alagamento em certas regiões e também uma baixa ou um aumento do nível dos rios em outras regiões. Por outro lado, o principal aspecto positivo é a produção mais barata de energia em relação ao custo da produção de eletricidade via energia nuclear, que também é uma energia, assim, muito perigosa, né? Ela é, certamente, a menos agressiva ao meio ambiente do que as usinas termoelétricas à base de petróleo ou carvão, que já são recursos naturais não renováveis. Então, eles têm fim, dependendo se utilizar a extração for muito drástica, então, pode acabar esses dois recursos aí que não são renováveis, igual o petróleo e o carvão. Usinas hidrelétricas no Brasil. O Brasil é o terceiro maior produtor do mundo em potencial hidrelétrico, depois do Canadá e Estados Unidos. Além disso, o terceiro país com maior potencial hidráulico, estando atrás da Rússia e da China. Cerca de 90% da energia elétrica gerada no país é proveniente das hidrelétricas. Existem pouco mais de 100 usinas deste tipo espalhadas pelo Brasil. Muitas usinas, hein, pessoal? Então, a aula está chegando ao fim, eu vou deixar aqui uma sugestão de atividade para vocês. Pesquisem onde ficam as principais usinas hidrelétricas do país. Se temos mais de 100 espalhadas pelo Brasil, quem sabe tem uma aí pertinho de você, onde você mora, porque São Paulo é um estado muito grande, né? Aqui estão os materiais utilizados na aula de hoje, bem como o nosso formulário de avaliação, que é muito importante que vocês preencham, fale como vocês utilizaram essa aula, que fica aí disponível para vocês utilizarem, estudando, assistindo com o pessoal da sua escola, vendo trechos que vão auxiliar em alguma atividade. Então, fica aí à disposição de vocês. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho